Música Sei que entenderás Precioso Pés Para Deus Para mim Se acaso precisa Podes contar Comigo Precioso 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 Falar a Deus E a fé De Deus nos passar Teus amigos Música Eu vou Renunciar A partir de Amém. 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 Eu lembro que não precisa dos filhos O que você tem que transformar os corações dos homens Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça do Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco Seja Deus que Deus te abençoe, amém Caríssimo amigo Miago e amiga Monique A Igreja participa da Vossa alegria e o recebe de coração Assim como os Vossos pais, parentes, amigos Neste dia em que diante de Deus, nosso Pai, irei firmar entre vós uma aliança para toda a vida Que o Senhor nos ouça neste dia de tanta felicidade e nos paga o auxílio celeste Conservando-vos assim por muito tempo Que Ele nos conceda muitas graças, bênçãos, alegria, felicidade, sucessos Segundo o vosso coração Que realiza todas as vossas aspirações Como cristãos e cristãs que somos Todas as vezes que nós celebramos no sacramento A Igreja Mãe Mestra Propõe com um propósito firme Reconhecemos as nossas várias As nossas alimentações Até porque Doravante Monique está chamado a ser uma nova pessoa E no Teatro Igual no outro Portanto, precisamos pedir Perdar umas vezes a Deus E todas as vezes que nós Não fomos fiéis ao seu chamado Convido a toda a gente estar em pé A reconhecer-se pecadoras e pecadores Para que com dignidade possamos participar De este santo sacramento Senhor, que por amor de estes Assumir a nossa natureza Senhor, tenha piedade de nós Senhor, tenha piedade de nós Cristo que por nós morresse na cruz Para nos puder salvar Cristo tenha piedade de nós Senhor, tenha piedade de nós Senhor, que para a nossa glorificação Subte-se ao céu Estás sentado à direita do Pai E de lá virás novamente Para julgar-nos os mortos Senhor, tenha piedade de nós Senhor, tenha piedade de nós Deus todo poderoso Tenha compaixão de nós Perdoa os nossos pecados E nos conduza à vida eterna Amém Por eles Ó Deus, que desde o princípio santificaste misteriosamente a união conjugal para prefigurar um sacramento no matrimônio mistério de Cristo e da Igreja dar a Tiago e a Monique realizar em sua vida este grande sacramento por nós o Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, que Deus convosco na unidade do Espírito Santo Leitura do Livro dos Gêneros O Senhor Deus diz Não é bom que o homem esteja só ou dá-lhe uma auxiliar semelhante a ele Então o Senhor Deus formou na terra todos os animais selvagens em todas as águas do céu e trouxe-os a Adão para ver como os chamaria todos os servidos Teve o nome que Adão lhe desce e Adão deu o nome a todos os animais domésticos a todas as águas do céu e a todos os animais selvagens mas Adão não encontrou uma auxiliar semelhante a ele Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão Quando ele se adormeceu tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne Depois da costela tirada de Adão o Senhor Deus formou a mulher e conduziu a Adão E Adão exclamou Desta vez, sim, é o osso dos meus ósseos e a carne de minha carne Ela será chamada mulher Porque foi tirada do homem Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher e eles serão uma só carne Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia 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 Senhor esteja convosco E nesse estado mesmo A procuração do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São Mateus Glória a Deus Senhor Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos seus Mas o que põe em prática a vontade de meu pai que está nos seus Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha Caiu a chuva Caiu a chuva Vieram as enchentes Os ventos deram contra a casa Mas a casa Mas a casa não caiu Porque estava construída sobre a rocha Palavra da salvação Glória a Vós Senhor Caríssimos noivos O ambiente de Tiago Como dizíamos no começo Desta celebração A igreja Como mãe e mestra Ela toma parte da vossa alegria E firma com vocês O propósito de manifestar-se Encontrair o sacramento do matrimônio Ao Virem a igreja Como nós ouvimos na Segunda leitura do evangelho Vocês querem que a vossa casa Seja construída sobre a rocha Fique Que é Jesus E por isso é que nós como igreja Bem como os vossos pais Os vossos parentes Os vossos amigos e amigas Se alegrem com este propósito Já que toda a casa construída Sobre a rocha Toda a casa acende Sobre Jesus Ela permanece firme Podem vir os alabos Podem vir dificuldades e problemas A casa está segura Porque tem alguém que lhe defende Alguém que segura Alguém que protege Alguém que apara Alguém que faz com o que A alegria jamais falte A ajuda O diálogo A compreensão A honestidade O perdão A reconciliação Não sejam palavras simplesmente trocas Mas palavras cheias de conteúdo Que noteiam todas as vossas vidas Os nossos pensamentos E os nossos sentimentos E nesse propósito Em que nós Como igreja Como dizia há pouco Sentimos-nos satisfeitos E eu como testemunha qualificada Admito Que cada um de vocês Faça O consentimento Um pelo outro Afim de que o Senhor Sere de uma vez por todas A alterna união A mesma união Que ele fez Entre vocês A mesma união Que ele fez Entre Adão e Eva Quando os formou A sua imagem de criança Como também Nós acabamos de ouvir Na primeira leitura Deus faz o homem Numa dupla dimensão Homem e mulher Assim os fez Para que na complementariedade Na intersubjetividade Eles pudessem Formar uma só carne Para que Na ajuda mútua Cada um fosse Carnavo de graça E bênção Um para o outro Mas para que Esta bênção Esta graça Seja alcançada Nós não conseguiremos fazer Vós não O conseguireis alcançar Se estiveres Longe de Deus E fora de Deus Somente O homem A mulher Próximos de Deus E que de facto Se satisfazem E que de facto Posse Pôde Alcançar a verdadeira felicidade Neste sentido Estava de parabéns Pela iniciativa Um outro rasgo Que se pode Salientar Neste preciso momento É A indissolubilidade Do sacramento Do matrimônio Vocês sabem Que se o mundo Fora A pregoa Uma união Simplesmente União contratual Nós como igreja Católica Nós Apregoamos Anunciamos O sacramento Do matrimônio Se lá fora Se chama Casamento Para nós Se chama O sacramento Do matrimônio E pelo fato De ser sacramento Do matrimônio Já a priori Se presume Que ele Seja Indissolúvel Porque Está Alicerçado Naquele projeto Que Deus Implementou Quando fez O homem E a mulher E como se não bastasse Não separe O homem Aquilo que Deus Uniu E como se não bastasse São Paulo Vai dizer Muito mais tarde Que o sacramento Do matrimônio É comparável Ao amor Que Deus Tem para com a sua Igreja E também A igreja Deve ter Para com Jesus Que é o seu próprio Mãe Ou seja Que assim como Cristo Deu a sua vida Pela sua igreja Assim que Ago Deve dar a sua vida A partir de hoje Para a sua esposa E o homem Assim como A igreja Deve dar a sua vida Por Cristo Que é o esposo Por excelência Assim como Amigo Deve dar a sua vida Pelo que há Porque o seu esposo E este amor Entre vocês Deve ser Um amor Inrompível Um amor Inseparável Porque também O amor Que Jesus Cristo Tem para com a sua igreja E a igreja Deve ter Para com a sua igreja E com o Senhor Com Jesus Cristo E o Senhor É um amor Indivisível É um amor Que não se pode Separar Como digo A insolubridade Do sacramento Do matrimônio Implica Um morrer pelo outro Implica um Compartilhar A sua própria vida Implica Fazer Do seu dia a dia Uma Coparticipação Do dia a dia Do seu parceiro Para que de facto Assim seja Dizíamos a pouco Que é necessário Que a nossa casa Esteja sempre Sobre a nossa vida E Jesus Afinal Quando a nossa casa Esteja sempre Sobre a nossa vida E Jesus Tudo o que vocês Podem fazer De um Depois do outro Um ao outro Será Uma bênção Que o vosso Leito conjugal Se converta Num pedacinho Do seu Que a sua casa Se converta Num pedacinho Do seu Mas quem A gente vai fazer Com que a casa Se converta Num pedacinho Do seu E a gente vai fazer Com que o vosso Leito conjugal O vosso quarto Conjugal Seja um pedacinho Do seu É o seu esforço É a sua entrega É a sua dedicação É a sua compreensão É a sua unidade É a sua simplicidade É a sua unidade É a sua simplicidade É a sua entrega Total A munique E a entrega A munique Total A bloqueada São essas condições Que vão fazer Com que a nossa casa Se converta De fato Nunca dame Graça e credência De tal modo Que os homens As pessoas Vendo como vocês Se amam Vendo como vocês Se preocupam Vendo como vocês Permanecem Fazem permanecer A nossa casa Sobre os fundamentos Sóvidos Que tem como Pedra no lado Jesus Cristo Virão Vendo como Ele se ama Como é bom Aproximar-se do sacramento Do matrimônio Porque nós temos Um isento Um casal Teatro 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 Monique E um casal Monique E um casal Teatro A graça Vocês alcançarão Se todos os Certos dias Recorrem Ao sacramento Se todos os dias Vocês Se lembrarem Este dia Todas essas pessoas Que estão aqui Não vieram Para perder O seu próprio tempo Seu tempo Todas essas pessoas Que vieram aqui Não vieram simplesmente Para depois daqui Ir para o copo d'água Ou seja A janta O jantar Essas pessoas Vieram aqui Para dizer Vamos Testemunhar Que de facto Monique E teatro Se uniram No sacramento Do matrimônio Quando houver Problemas Dificuldades Quando houver Contradições Repararem Respeitarem Cada uma Dessas pessoas Que estão aqui Muitas das vezes Nos lados Os casamentos Se rompem Porque Não se honra Primeiro Com o províncio Que se fez Segundo Não se respeita O outro Ou a outra Terceiro Não se respeita Aquele sim Que se deu A Deus Na pessoa Do parceiro Ou da parceira Quarto Não se respeitam As pessoas Que vieram aqui Para testemunhar Para presenciar O sacramento A celebração Do sacramento Do matrimônio Vem aqui Os que estão Celebrando Este casamento Este matrimônio Não são as pessoas Que estão aqui Nem tampouco O padre Que está aqui Quem são os Celebrantes Desses sacramentos São vocês Então todos nós Estamos aqui Por nossa casa Quando houver Problemas Quando houver Dificuldades Lembrarem-nos Das pessoas Que estiveram aqui Nesta capela E respeitarem-nos E a partir daí Optem pelo diálogo Conversar Sentar E o diálogo Como digo Exige simplicidade Na fala Na razão Quando o diálogo Você estiver certo Seja simples Seja claro Seja objetivo Em colocar A sua razão E lembrarem-nos De que a razão Não se impõe Aos erros Aos gritos A razão Não se impõe Dando ordens Quando o monique Estiver certa Lembre-se Da simplicidade Lembre-se Da humildade Quando você estiver Errado Que algo Seja unique Em reconhecer O seu ego E diga Monique Fizei Angola Descorreguei Dá-me uma chance Quando o monique Estiver errada Seja humilde Em reconhecer O seu ego E peça perdão Desculpe Por favor São palavras Muito simples Que muitas das vezes Faltando Na vida do casal A casa cai Vamos ouvirmos A expressão A casa cair Ou a casa não cair A casa cairá A vossa casa cairá Se no vosso meio Não houver respeito Se no vosso meio Não houver compreensão Se no vosso meio Não houver diálogo Se no vosso meio Não houver humildade Se não houver simplicidade Todos os casais Que estão aqui E que as vezes Estão separados Como é bem provável Que haja casais separados aqui Estão separados Por quê? Porque faltou O diálogo Faltou a humildade Faltou a simplicidade Faltou a compreensão Faltou a humildade Faltou o respeito Pelas pessoas Que estiveram na igreja No dia da celebração Do sacramento matrimônio Então quando faltam Essas coisas Resultado Cada um por si Deus por todos Ora Na vida do casal Deve haver A complementariedade Na vida do casal Deve haver O beijo Mas isto aqui Vocês vieram aqui Trazer Para o testemunho E ainda bem Que vocês trouxeram Testemunhas Porque essas pessoas Serão As conselheiras As testemunhas Que vocês escolheram Não as escolheram Porque elas têm dinheiro Porque elas podem fazer Alguma coisa para vocês É para isso que vocês foram escolhidos É para isso que vocês são testemunhas É para isso que vocês são testemunhas Não é para vocês Barcarem Vocês não foram escolhidos Escolhidos para serem testemunhas Para barcarem a festa do casamento Neste casal Não Vocês foram escolhidos Escolhidos Escolhidas Porque eles viram Que podem receber Alguma coisa de vocês Podem aprender Alguma coisa de vocês Então meus irmãos Sores responsáveis Deste casamento Havendo turbulências Havendo Tsunami Catrina Nesta casa Vocês são responsáveis Também Deste casamento Certo? Mas para que vocês Ajam Vocês tenham Palavra certa Na hora certa Vocês precisam Também Que a vossa casa Esteja Aceita Sobre a rocha firme Que é Jesus Porque Se a vossa casa Não tiver Uma licença Fundamental Jesus Cristo A ruína Será total Vocês não só Vão estragar A vida desse casal Como também Vão estragar A vossa própria vida Aliás De quem dá Aquilo que não tem Para que vocês Sejam verdadeiros Conselheiros Verdadeiras Conselheiras Vocês precisam De se aconselhar Pelo grande Mestre Nos Mestres Jesus Cristo Nosso Senhor Que se encontra Neste Tempo Santo E em todos Os tempos Onde está O Santíssimo Sacramento Onde se proclama A Sagrada Palavra Estão Na Bíblia Sagrada Amém Outra coisa Monique E Tiago A partir de hoje Estabeleceu-se um corte radical Com seus pais A sua mãe A partir de hoje Para frente Está aqui Eu te amo Tiago A sua mãe A partir de hoje Está ali Seu pai A partir de hoje Está aqui Seu pai A partir de hoje Está ali Seja Em toda e qualquer situação Dialogar Aconselhar-vos Procurar Aconselhar-vos Um a outro Como digo No diálogo Quanto mais Se o diálogo Entre vocês Não for possível Porque Reticência Então Tiago Em vez de você ir Para o seu pai Porque o canal Foi montado Em vez de você ir Para a sua mãe Porque o canal Foi montado Você vai para A mãe Da bonita Era tão bom E será tão santo E a tua E a tua casa O teu matrimônio Será tão feliz Se adotar Se adotar A mãe Da bonita Como a tua mãe Porque O problema Com a sogra O problema Com o gero O problema Com a nora Consiste No fato De que A filha Ou seja A monique Não foi assumida Como filha Pelos pais Do diálogo E o diálogo Não foi assumido Como filho Pelos pais Da monique Claro Nós vamos ter Alguém Que é um intruso Alguém Que é uma intrusa Que vem Enobar O meu filho Que vem Enobar A minha filha E como nós Sabem Vocês sabem A história Da mãe coruja A mãe superprotetora E toda mãe é assim Mesmo que você diga Eu sou boa Eu sou boa sogra Mentira Havendo problema Você estará Do lado do seu filho Você estará Do lado da sua filha É nada mentira Agora Quando você Entra na família Da sua esposa Com o filho E não com o gero Você Já ganhou O campeonato Venha o que vier O troféu Estará sempre Do seu lado O mesmo Dito para você Muitas das vezes A família Divide o sacramento Divide os filhos Retira A filha Do marido Por quê? Porque o marido Que o gero Não se comporta Com o filho E assim como O filho deve respeitar Deve amar Deve honrar Deve ajudar Deve trabalhar Para o bem A felicidade do pai Ou da mãe Assim você deverá Trabalhar Para o bem Para a felicidade Da sua sogra E o mesmo Dito para você Então A vossa felicidade O vosso matrimônio Irá tendendo a copa E a felicidade Será completa Ou seja Atrairei Atraireis O céu Na vossa própria casa O reino De Deus Estará chegando Dia após dia Dentro da vossa casa E onde chega O reino dos céus A estar toda a glória A alegria A paz A tranquilidade O sucesso E a vida boa A vossa casa Jamais Está errada Porque ela está Sendo E o céu Desceu A glória E a parola De vossa própria casa Pois bem Minhas irmãs E meus irmãos Vamos então Continuar a nossa Seguração Implorando do alto Bênçãos e bênçãos Sobre este novo casal Amém? Cariçamos nós Teatro e Monique E estes a esta igreja Para que na presença Do sacerdote E da comunidade cristã A vossa decisão De contrair o matrimônio Seja marcada Por Cristo Com o sinal sagrado Cristo abençoa A continuosidade Do vosso amor conjugal Já nos tendo Consagrado Com o batismo Vai enriquecer E fortalecer Os agora Consagramento do matrimônio Para que sejaste Eis um ao outro Por toda a vida E possais assumir Todos os deveres Do matrimônio Tiago e Monique Abraçando o matrimônio As mãos Infirmarem A sagrada aliança Do matrimônio Manifestando publicamente O vosso consenso Eu te abro Receio a te unir Como minha esposa E te prometo ser fiel Amar-te Respeitar-te Amém e na doença Dá-lhe amém e na tristeza Na saúde e na doença Pelo destino de nossa vida E o destino de nossa vida Não é que sejaste É isso Como minha esposa Te abro Te abro Eu te abro Amar-te Despertar-te E a lei do livro Eu me serei Na saúde Na verdade E o que eu te abro O Deus de Abraão O Deus de Isaac O Deus de Jacó O Deus que abençoe os nossos primeiros pais no paraíso Confite e abençoe Em Cristo este compromisso Que manifestaste a esperada da igreja Ninguém separe Porque Deus uniu E eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Bendigamos ao Senhor Deus graças a Deus Uma salva de palmas Se eu perguntasse se eu tenho filho Algo especial Tu és pra mim Palavras não teria fim Viver no meio do amor Não dá Então tirei apenas Obrigado Sei que tem A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o Senhor O Senhor esteja convosco Que resulta no meio de nós Ó Deus Que fizestes várias alianças com os homens através de Noé Abraão Com vocês Prometendo-lhes proteção Carinhos E dando-lhes a missão de formar o vosso amor Para o nascimento do vosso filho Jesus Cristo Abençoai estes alianças que Tiago e Monique vão usar Fazer que elas sejam o sinal da promessa mútua de proteção Fidelidade e amor E uma lembrança contínua da missão que recebemos de vós De preparar um ambiente humano E cheio de amor Para testemunhar a vossa presença no mundo Por Cristo Senhor nosso Amém Sinal do amor de Deus Quem nos escolheu E nos entregou O nome Que seja o sinal do amor Que nos escolheu E nos entregou Do Espírito Santo Amém Irmãos e irmãs Cristo prometeu atendermos Quando estivermos unidos No amor e na fé Façamos neste momento Nossas preces por este nome casado Pela nova família Que vamos concluir Pelos casados aqui presentes E por todos nós Degamos todos juntos Senhor atendem a nossa prece Senhor atendem a nossa prece O Tiago e Monique Para que o Senhor conceda largamente um amor fiel E amadurecido na alegria e na dor E assim o lar que hoje começa Seja um ambiente onde haja sempre acolhida E calor humano Rezemos Senhor atendem a nossa prece E os pais de Monique e Tiago Que souberam educar seus filhos Para o amor Para o serviço E para a responsabilidade Afim de que possam sentir sempre As alegrias que provém da família Rezemos Senhor atendem a nossa prece Por todos os jovens Que se preparam para o casamento Afim de que compreendam a beleza E a seriedade do amor verdadeiro Que tem sua fonte em Deus Rezemos Senhor atendem a nossa prece Por todas as famílias aqui presentes Para que sejam verdadeiras comunidades de amor E vida Sinais vivos da comunhão De pessoas que existem em Deus Rezemos Senhor atendem a nossa prece Para que a celebração deste matrimônio Nos leve a acreditar na força do amor Que é interno Porque vem de Deus Rezemos Senhor atendem a nossa prece Para que compreendamos que é na família Que se formam os verdadeiros cidadãos Construtores de um mundo de fraternidade Justiça e alegria Rezemos Senhor atendem a nossa prece Pelos doentes e todos os que sofrem Pelos idosos e abandonados de nossa sociedade Para que se sintam acolhidos e amados Pelos casais cristãos Rezemos Senhor atendem a nossa prece Ouvir Senhor as nossas preces Ajudar-nos A vos louvar na alegria E a procurar-vos nos momentos tristes De sentir nossa presença em nossa vida De trabalho Isso nos pedimos Por nosso Senhor Jesus Cristo E a nossa filha Que convosco Vivem Que venha a namorada do Espírito Santo Amém Ó Deus Que criando o homem A vossa imagem Homem e mulher Os criastes Para que Unidos no seu coração E na sua carne Cumprissem na terra A sua missão Abençoe agora Estes vossos filhos Estendendo sobre eles Vossa mão protetora Concedem A Tiago e Monique Que pelo sacramento do matrimônio Comuniquem um ao outro Os dons do vosso amor E sendo um para o outro Um sinal da vossa presença Se tornem com o seu coração E na sua carne Concedem-lhes também Que sustentem Com o seu trabalho O lar hoje fundado Eduquem seus filhos Segundo o Evangelho Afim de participarem No céu Para a vossa família Dignados derramar Vossas bênçãos Sobre esta vossa filha Monique Para que cumprindo A missão de esposa E mãe Aqueça o ar Com a sua ternura E o adorme Com a sua graça Acompanhai também Com a vossa bênção Este vosso filho Tiago Para que cumpra Com fidelidade E solicitudo Os deveres dispostos Enfim Ó Pai Celeste Concedei a Tiago Monique Que hoje Se uniram Em vossa presença E se vão aproximar Da mesa santa A graça De participar Em um dia Do bandeto Do céu Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso filho Que é Deus Convosto Na unidade Do Espírito Santo Amém Ave Maria Cheia de graça Dizemos que os noivos se beijam, o óspero da paz, o beijo da paz. Então, vamos presenciar neste preciso momento, antes da salvação, o beijo. Irmãs e irmãs, rezemos como o Senhor nos ensinou, Pai Nosso. E Pai dos céus santos, que caso seja o vosso nome, que venha a nós o vosso vento, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, como ao nosso de cada dia nos daria hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno e desde a verdade, mas eu tenho a sua palavra e serei salvo. O Deus, tendo participado da vossa mesa, nós pedimos a Deus que Monique e Enviado, unidos em matrimônio, sempre vos sigam e ameciam a todos o vosso nome. Por nós, o Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Deus, todo poderoso, nos concede a sua alegria, nos abençoe em vossos filhos. Amém. O Filho de Deus, nos abençoe com a solicitude, na alegria e na tristeza. Amém. O Espírito Santo derá necessitar a caridade em vossos corações. Amém. E a todos vós, aqui reunidos, abençoe-nos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Unidos no sacramento do matrimônio, indivisivelmente, indissoluvermente, estamos de parabéns. Por isso, gostaria que cantássemos parabéns para este novo casal. Amém. Viva o Flamengo! 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 Agora vocês disseram Viva a Tiago, Viva a Monique! Amanhã não diga o Crucifica ao Tiago! Crucifica a Monique! Viva o Flamengo! 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 Te amarei, só sei o que parece que é que se encontrou Em nada é feia, só o amor Pois esse é o pente, confio plenamente no Deus Grande vida do amor Grande vida do amor A vida de um recuo, Senhor Eu não acho que não, eu vou Sou meu, meu Senhor Sou meu, meu Senhor Sou meu, meu Senhor Sou meu Senhor Sou meu Obocató Sou meu Sou meu Cobou Certo A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos